Gente, e os profissionais médicos, as pessoas que atuam na linha de frente, nas UTIs, no combate à Covid-19 aqui em Três Lagoas, foram homenageados ontem pela Câmara Municipal de Três Lagoas pelos excelentes trabalhos prestados em prol dos pacientes com a Covid-19. A homenagem e entrega da moção de congratulação foi feita na sessão desta segunda-feira pelo presidente da Câmara, Cassiano Maia. Foram homenageadas as médicas, chefe da UTI Covid, do Hospital Auxiliadora, Ana Cláudia Santana e Vanessa Alves de Lima, e também do Hospital Cacemes, Luciana Trajano dos Santos, chefe de UTI Neonatal, e Gustavo Silva Cortes, chefe da UTI Geral. A médica Vanessa Alves falou sobre a homenagem. É uma honra poder receber e representar toda uma equipe que esteve conosco durante esses quase dois anos de pandemia. tivemos muitas perdas, muitas batalhas no meio do caminho, ficaram muitas marcas, mas nós aprendemos muito com isso, a aprender a viver, a cuidar mais um do outro, cuidar do próximo. E agradeço a Deus por estar aqui, viva, recebendo essa homenagem. Agradeço aos meus familiares por terem entendido toda a ausência nesse período. E obrigada, obrigada a todos os munícipes por terem acreditado no nosso trabalho. Eu saio daqui com o dever cumprido, com a sensação de que fiz o meu melhor. A gente percebe a emoção da senhora. Foi um momento difícil para vocês, profissionais, para os médicos? Foi muito difícil. Deixar os nossos familiares para cuidar do próximo, sem saber o que vinha pela frente, se iríamos voltar para casa, se iríamos transmitir a doença para os nossos familiares. Foi muito difícil. E lidar com tudo isso, ver tantas perdas, ser porta-voz de tanta dor, nos deixou muitas marcas. Mas a gente também passou por muito sucesso, muita superação. Deixou muitas pessoas, devolvemos para os seus lares, para as suas famílias, reabilitados, com o melhor. A médica Ana Cláudia Santana também falou da homenagem. Olha, para a gente tem um valor muito importante, que representa o reconhecimento pelo nosso serviço de todos os profissionais de saúde. Hoje aqui a gente está representando todos os profissionais de saúde. Atualmente o cenário é outro, se comparado ao início e alguns meses de pico da pandemia. Além dos casos e de mortes de covid estarem apresentando redução significativa, o número de internações também reduziram consideravelmente em Tres Lagoas. Hoje está bem mais tranquilo, tem poucos pacientes internados. Eu acredito que a vacinação realmente está surtindo o efeito que a gente desejava. E essa pandemia já está bem mais controlada. Obrigado. 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 Obrigado.